Som, 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 mais som, 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 iu, iu. E aí, boa tarde, galera, boa tarde, galera, mais um programa livre. Programa livre hoje especialíssimo. Super, hiper, maxi, mega, com colégios Bandeirantes, singular, anglo, logo, galsina. Convidado, todo mundo para receber, John Bon Jovi, aqui no programa livre, que vem exclusivamente conversar conosco, Bobby. Bobby, Bobby Bandeirantes, Hugh, John Bon Jovi. Nice to meet you, it's a great pleasure for us. Nice to be here. Oh, yeah, okay. Well, a TT aqui vai fazer a tradução. Pode sentar aqui, TT. Aí. We can start with a song. What do you think? Okay. Okay, let's go. Destination. Two, three. Leave me a sweet Walked outside your house I know that he's asleep So listen to me now Cause, darling, I'm tired of living just in your dreams I'm getting on You know we both sold our souls We're just growing old In a sleeping, deader town Destination anywhere Save the place And I'll be there Make a baggy, we're out of here When it's wrong Baby, we've both been running up here for too long We've settled for something We've got nothing And we both know that it's wrong So go on It made it We lived it He left But it ain't too far gone I've got my heart in my keys I need you next to me We're going Come on Come on Destination anywhere In the place I'll be there Like a baggy, we're out of here Where it's not Where it's not Tis an agent anywhere Left or right Baby, I don't care Maybe they just disappear And chase the sun When the wheels spin They can't all eat my dust O que é isso? 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 e cantar um trecho da música Blaze of Glory. Ela gostaria de pedir a cantar um pequeno peito de Blaze of Glory. Ela gostaria de pedir a cantar um pequeno peito de e cantar um pequeno peito de e cantar um pequeno peito de e cantar um pequeno peito de A CIDADE NO BRASIL 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 OK, então ele levou os rapazes Do Skid Row, né? Pra um estúdio de tatuagem Eles fizeram... Eles ficaram loucos Porque ele fez primeiro, né? A tatuagem E é um búfalo É uma coisa... Uma coisa... Uma questão de cowboy Que tinha numa música Que ele escreveu Tempos atrás Desse desse lado Queria saber Dos objetivos que ele tinha quando era mais novo O que você acha que dá pra falar Que ele é realizado pessoalmente e profissionalmente? A primeira parte da sua pergunta eu não consegui entender Você falou muito rápido Dos objetivos que ele tinha desde novo Se dá pra falar que ele é realizado pessoalmente e profissionalmente? Ela pergunta se você achou os objetivos Todos os sonhos que você tinha quando você era mais novo Todos os sonhos que você tinha antes Se agora você os realiza? Você se sente realizado? Bem, sabe... Eu tenho muito sorte de fazer o que eu sempre queria fazer Que era fazer recordes E... Então, sim... Isso foi realizado E continua a ser realizado com todos os recordes que você faz Então, eu não sei se você nunca se sente profissional Mas, sabe, eu acho que é gratificante saber Que eu estou capaz de fazer o que eu amo fazer Ok, então ele diz que os sonhos que ele tinha Ele conseguiu realizar e ainda está realizando Ele não sabe se dizer se ele não pode dizer Ah, eu estou completamente realizado Porque a vida a gente sempre tem coisas Que a gente quer conquistar Então, é isso Então, é isso Settle down Quando você veio para um país As pessoas perguntam sobre a situação política E... Bem... Você não fala sobre isso, certo? Bem, eu não uso... Eu não uso minha música como plataforma política Você sabe, você tem suas próprias beliefs Mas, eu acredito Mas, eu acho que eu não sei se é que é que é um tipo de política E, então, os políticos Você sabe, eles não conseguem o trabalho Que eles se sentem para fazer Ou, você sabe Para eu influir Todas as pessoas que gostam da minha música Para votar por alguém E, então, o presidente Ou quem é que seja Que não seja o que é Que seja um homem Eu não preciso ter essa pena Eu quero dizer Eu sou envolvido em política Personalmente Mas, eu não preciso usar ela Como uma plataforma Musical Então, gente Ele acha que não precisa usar a música dele como uma plataforma política, né, e ele acha que também se ele vota numa pessoa, se ele arma esse compromisso de votar numa pessoa, e na hora essa pessoa é super legal e depois ele vem a saber que a pessoa não era legal, né, então ele não quer assumir essa culpa, então ele prefere ficar longe da política. Garota. Como foi a experiência de trabalhar no filme O Sedutor? Como foi o trabalho do filme? Então, como foi o trabalho do Leading Man? Os filmes estão indo ótimo, o Leading Man ainda veio aqui? Sim, sim, ok. Bom, eu tenho três outros filmes que estão saindo em janeiro, fevereiro, e depois eu começo uma nova na América em novembro, então, enquanto a banda não trabalha, isso me dá uma boa oportunidade de fazer filmes. E ele já lançou, vai lançar três filmes, né, agora em janeiro, fevereiro, e tem mais um outro que está vindo por aí, pra ele está sendo um barato. Ok, can you play another for us? E aí Tom, ele used to work on the docks E ele went on strike Cause down on his luck It's tough It's tough A CIDADE NO BRASIL 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 SE結果 Então gente, quando ele tá em turnê, ele adora. E quando ele não tá, ele não sente falta, porque tem tantas outras coisas acontecendo, né? Ele pode ficar em casa descansando, ele pode ver os amigos, enfim. Ele não sente falta, mas ele adora também estar em turnê. Agora ele gosta de tocar assim, acústico, onde a voz dele fica tão mais clara, a interpretação dele fica tão mais boa. Mas tem uma ótima energia que vem dos estados também, sabe? É muito divertido. Como chegamos hoje, passamos pelo estado e jogamos aqui na nossa última tour, sabe? E eu tenho lembranças de mim. Eu gosto de ambos, mas isso é muito divertido agora para mim. Então, ele se diverte bastante, ele gosta muito dessa coisa acústica, né? Mas também não pode deixar de lado aquela super energia que rola num estádio, né? Onde você toca para milhões de pessoas com guitarra elétrica. Tem uma energia, ele já teve vários momentos super felizes, alegres, com esse tipo de acontecimento. Garota. Jan, o primeiro lugar que gostamos de dizer, aqui, 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 aqui. O primeiro lugar que gostamos de dizer que nós te amamos muito, 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 muito. Oi, você pode cantar em português? Porque aí todo mundo pode entender quem está em casa e quem está aqui, né? Olha só, eu queria saber quem foi Catherine Corzilhos da música August 7, 4, 15. E o que aconteceu com ela? Eu gostaria de saber quem é Catherine... Catherine Corzilhos, sim. My manager's daughter. My manager's daughter. É a filha, era a filha do, a filha do empresário. What did happen to her? She was murdered last year. Garota. Ela foi assassinada no ano passado. Foi assassinada. Se ele começou a cantar pelo incentivo dos pais ou por pura vontade. E se tem alguém na família que canta também. Ela gostaria de saber se quando você começou a cantar, você começou a cantar porque foi uma ideia de sua própria, você se sentiu? Você gostaria de saber se você gostar? Ou seus pais realmente apoiaram você? Você sabe? Isso foi algo que eu sempre queria fazer. Você sabe? Isso foi algo que eu senti que eu gostei de fazer. E eu senti que eu pudesse fazer. Então... They didn't discourage it. You know? Então, ele começou a cantar porque era uma coisa que ele sempre teve vontade de fazer. Não foi porque os pais ficaram empurrando ele pra fazer, mas foi porque ele tinha vontade e os pais nunca desencorajaram também, né? Bom, enfim, ela parou de chorar. Agora dá pra fazer uma pergunta. John, John, I love you. Ela não vai conseguir falar. Eu vou conseguir. Ela não vai conseguir. I will. John, I wanna... Pergunta em português. Pergunta em português. She can't cry in português, only in English. Yeah. Eu preciso falar em inglês e o recado pra ele, entendeu? Depois ela traduzi o meu recado. John, I wanna say to you that you are a god for me and my dream wants to know you. You are everything for me. You are my life, you are my soul, you are my heart, you are my mind. You are everything and my dream wants to see you and it's realizing right now. And I can't believe. When I see you coming to the store, I will start crying. I said that I love you, I said that you are a god, but I don't know that you listen. But I wanted only your paleta da guitarra. They can bring to me, please. John, thank you. John, can I kiss here? Yeah, sure. Yeah. Tá bem, gatinha? Tá bem, gatinha? Thank you. It's very nice. Hey, minha gatinha, pronto. Conseguiu tudo o que você quis na vida. Senta aí. Power of rock and roll. Well. I think so. One more, please. Sitting here, two stars and you sleep. I wish I could sleep inside and be in some technical dream. The airs you think for one of us to breathe are not fool enough to think you couldn't live your life without me. I didn't come this far. I didn't come this far to throw the towel in. I didn't find this hard to walk away. I ain't smart enough to say I'm sorry. It's just because the words got in the way. It's just because the words got in the way. And I don't remember how we used to be. I was you and you and me. We were more than just the same. Well, these shoes don't fit. My skin's too tight. When you want a kiss, I take a bite. Let your heart call off the couch. Sweet, meet my rights. Last night, I drank enough to drown. Raisin' to see your good looks into my head. We both know how much I've let you down. Jeannie, don't you take your love to town. Jeannie, don't you take your love to town. Jeannie, don't you take your love to town. If I got a bag, I'll bet just don't walk away. Jeannie, don't you take your love to town. Because you deserve a shooter, the same. So I want to give it to your strength. To find so deep, flesh and bones. But my life's a treasure full of sunny weather. And it's heavy, feeling cold. Tonight, all you want to do is take me home. I hated you. Tonight, you said you loved me. And I hated you. Because I couldn't love myself. I'm begging you now, baby, please just hold me. I got one foot in, one foot off the ground. Jeannie, don't you take your love to town. Jeannie, don't you take your love to town. If I got a bag, I'll bet just don't walk away. Jeannie, don't you take your love to town. Jeannie, don't you take your love to town. Se inscreva no canal. Amém. 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 Está amazing. Como está aqui Jove? Nescau, todo mundo recebeu, Super Hyper, Maxi Mega Energia. A gente no maior desgaste óptimo de energia recebendo, jogando energia e recuperando. Com o Nescau aqui, para as pessoas poderem... Pergunta garota. Eu? Eu, 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 mas não tem microfone, tem que ter aqui. Está chegando, está chegando, fala. Assim, hoje é necessário dela, e ela adoraria receber os parabéns dele pra ela. Isso. Hoje é seu aniversário, aquela garota que está chorando lá. Ela só gostaria de receber uma gratulhação. Vamos lá, fala, garoto. Alô. Oi, John. Eu queria dizer, sinceramente, que eu curto o trabalho dele. Há uns 12 anos, sou fã de carteirinha, estou muito emocionado de estar aqui perto. Queria perguntar pra ele quantas pessoas ele conhece que fizeram loucura de ter as mesmas tatuagens dele, iguais as minhas, ou seja, igual a dele. E se eu, já que eu fiz tudo isso por ele, sendo fã tanto tempo, e assim, desse jeito, se eu não merecia pelo menos uma foto do lado dele? Claro. Olha aqui. Ok, olha. Just look, John. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Ah, é bonito. Ok. Ok. Ele está dizendo que ele ama o seu trabalho, ele é um grande fã dos últimos 12 anos, e ele gostaria de saber quantos caras que você conhece que já copiou os mesmos tatuagens como o seu. Eu vi bastante alguns no mundo, sim. Eles parecem que eles virem bem. Ele conhece alguns caras que têm as mesmas tatuagens. Beleza. Vamos lá, garota. Qual é a imagem que você tem do Brasil? Qual é a imagem que você tem do Brasil? O que você acha do Brasil? É wild. É sempre uma energia alta. Ele acha que é um país selvagem, assim, mas no sentido de uau, de festança, né? Sim, é ótimo. 2, 1, 2, 1. Se você lê so hard That you cry You're gonna serve My secrets On a silver trade Here Now Hey Now I guess Tonight's just bringing Me down There's a whole love There's a whole hate I left them There for you To take You know that every Word it was a piece Of my heart You feel The blood Eat my veins The only one who Knows my little Name And the smiles They came easy Cause of you You know that I love you But I hate you Cause I know I could never Replace you To let the choir sing For the night On the knees I can't you hear them say Hey Now Am I talking just a little To cry There's no love There's no hate I live and live For unity You know that every word Was a piece Of my heart Have I said Too much Maybe I haven't said enough You know that Every word Was a piece Of my heart Now just wait a minute Wash me Wash me Dye Maybe I'm Lost my touch Breathe me I'm Lost my dust Where is that You Can go Made Can you hear me now? You know these love ladies And they're teeth whiskey Don't you light a match And they kiss me Cause I'll blow you away But you know I'll be there Soon Oh Hey Now Hey Now Have I been talking just a little Too loud There's no love There's no hate I left them there For you To take you You know that In me Was a piece Of my heart Hey Now If I said Too much Maybe I haven't said enough You know that Every word Was a piece Of my heart Hey Beleza John Bon Jovi Deixa eu ver Ainda talvez Dê uma pergunta Aqui Come on Primeiro eu gostaria de dizer Que o Bon Jovi Por ser uma pessoa Muito importante Pra todos nós Eu gostaria de saber Que mensagem que ele Deixaria pra nós Brasileiros Que amamos ele Muito Eu queria Eu tava falando com ele Antes quando ele tava cantando E eu pedi pra ele Pra dar um aperto de mão Neles E ele falou que tava tudo Não, não, não Porque Puxa vida Evidente que ele vai falar que sim Mas tudo foi pedido But you can One more please For us Because your body looks like sticks The trade all leaks with a beat of six As I just smile and catch the groove Cause got the girls all dress in black Serious as heart attacks Takes a little bit of getting used to With the old man with the whiskey Says he's lost the night Forgot his name He's poor to sleep alone again It ain't hard to understand Why she's holding on Her own hair It's midnight And she'll say La, 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 sha, la Midnight And she'll say La, 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 sha, la, la No one has to be for feelings No one's looking for a savior They're too few days La, 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 sha, la Savor and peace Come on I've seen her own song Ranger drives She's a show But took the dive And told the secrets To the sun But later in a magazine I finally figured What it means To be a saint But not the future queen When two loves For the lovers Catch a spark Chase the shadows In the dark Someone's getting on tonight Of a big red bus Packed so tight It disappears In a trail of light Somewhere Someone's dreaming But baby It's all right It's midnight In Chelsea Midnight In Chelsea No one's asking Me for favors No one's looking For a savior They're too busy In Chelsea To be a Clean In Chelsea Climate In Chelsea WeDie In Chelsea You No one's looking teacher No one's looking No one's looking In stere I'm a man I want to be As Chelsea girls sing Sha-la-la-la 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 Sha-la-la Ooh Sha-la-la-la 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 Sha-la-la Ooh It's morning when I'm going to sleep It's a distant dawn It's just a breeze Another day is coming on A feeling for love and ice The way our love is kissing by I leave my soul And move on With time to sing this song And it's midnight in Chester Midnight in Chester It's midnight in Chester E te senti, senti, me A big night in Chelsea Oh, 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 oh No one can't dream on me No one can't dream on me I'm the man who I want to be A big night in Chelsea Beleza Bom, a gente tá terminando, infelizmente We are finished What do you think about? I had a great time, really did Guys, you were wonderful, thanks Let me have some fun here Olha, muito obrigado pela vinda de vocês Mesmo, 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 adorei Espero que vocês tenham curtido A gente pode deixar o John Bon Jovi Com um grande aplauso brasileiro E as pessoas que gostam Ok, thank you very much Ok, obrigado a vocês Por terem estado aqui no programa livre Não esqueçam, essa semana Tem uma série de coisas Jamiro Kwai, El Chan, amanhã tem isso Um beijo Tchau Obrigado por assistir a programação do SBT As atrizes Edna Velho e Lucélia Santos O grupo El Chan O elenco da peça teatral O Calcutá 97 Ebi, hoje, logo após a novela Maria Mercedes E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri